Rio, de acordo com o Ministério Público Estadual, o sucessivo aumento dos gastos da Prefeitura do Rio com o pagamento da folha de pessoal compromete sua capacidade de administrar a cidade e de fazer investimentos. Em 2013, o Rio gastou R$ 8,4 bilhões com o pessoal. Em 2017, primeiro ano do prefeito Marcelo Crivella, o gasto subiu para R$ 12,5 bilhões, segundo o relatório do Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas LOP, do MPRJ. Lei a mais Prefeitura do Rio é proibida de contratar terceirizados para o setor de educação infantil, o que percebo é uma falta de compromisso dos gestores com o gasto público. E isso não ocorre só no Rio. Os municípios não fazem movimento para enxugar a máquina, disse a procuradora de justiça Márcia Tamburini, que coordenou o LOP barra MPRJ. O gasto de pessoal da capital do Estado chegou a 52,88% da receita corrente líquida, muito próximo do limite legal de 54%, que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Já os investimentos, de 2013 para 2017, caíram de R$ 3 bilhões por ano para R$ 1 bilhão. De modo geral, o grande comprometimento dos municípios fluminenses com o pagamento de pessoal afeta o investimento financeiro em áreas consideradas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura. De acordo com o relatório, apenas no ano passado, 21 cidades fluminenses ultrapassaram o limite legal de despesas com pessoal, e outros a 30 ficaram acima do limite prudencial estabelecido pela LERF, equivalente a 51,3% da receita líquida. Segundo o laboratório, foi usada a mesma metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, em sua análise anual sobre a gestão fiscal dos Estados, com o objetivo de avaliar o resultado orçamentário e a qualidade dos gastos públicos. Foram avaliados o regime de previdência, a composição da receita e da despesa, o gasto com pessoal, a dívida consolidada e as participações governamentais petrolíferas. O secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina, contestou o Ministério Público e informou que o trabalho da Controladoria Geral do Município é feito com precisão de centavos. Segundo ele, no relatório da Prefeitura, consolidado em dezembro de 2017, a despesa líquida com servidores do Executivo foi de R$ 10,3 bilhões. Somadas as despesas de pessoal do Executivo com as do Legislativo, o valor chegou a R$ 11 bilhões e não a R$ 12,5 bilhões.